Sou freconsciente E do jeito que quer não dá Eu já sei que ela tá lá Fazendo umas paradas E eu não queria saber Fazer o que? Já sei Não te esquecer a base do poder E vai ser nesse modelo Eu vi no trabalho mesmo Vai ter boca, vai te viver Vai ter fumaça aí mesmo E vai ser nesse modelo Ela pensou que eu não fizer Se tá fora superado Pegando, sofrendo mesmo E vai ser nesse modelo Eu vi no trabalho mesmo Vai ter boca, vai te viver Vai ter fumaça aí mesmo E vai ser nesse modelo Ela pensou que eu não fizer Se tá fora superado Pegando, sofrendo mesmo Chama a bola Que eu sou grande Nesse modelo E do jeito que quer não dá Eu já sei que ela tá lá Fazendo umas paradas E eu não queria saber Fazer o que? Já sei Vou te esquecer a base do poder E vai ser nesse modelo Eu vi no trabalho mesmo Vai ter boca, vai te viver Vai ter fumaça aí mesmo E vai ser nesse modelo Ela pensou que eu não fizer Se tá fora superado Pegando, sofrendo mesmo E vai ser nesse modelo Eu vi no trabalho mesmo Vai ter boca, vai te viver Vai ter fumaça aí mesmo E vai ser nesse modelo Ela pensou que eu não fizer Se tá fora superado Pegando, sofrendo mesmo Chama a bola E vai ser nesse modelo Um, uma-la bem-la bem a bola Um, 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 dois Tchau, sim E vai ser nesse modelo Of course escolha E vai ser geraidora